A Arboleda foi julgado pelo STJD. E aí o que deu? Tem excelente notícia para o São Paulo, hein? Tem o mercado da bola e podem vir mais reforços? Luan no Vitória e também tem reforço novo na área já anunciado, beleza? Te conto tudo agora. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse giro de notícias do São Paulo para deixar você super bem atualizado com as últimas notícias do São Paulo, beleza? Mas é claro, antes eu convido você a se inscrever no canal aí, beleza? É muito importante que você esteja inscrito no canal. É de graça, é rápido. Se inscreva e deixe o seu like, fechou? Conto com você. E agora vamos aqui começar esse giro de notícias do São Paulo. Rápido hoje, né? Rápido. Primeiro, o Arboleda, ele foi julgado ontem à tarde pelo STJD. Ele foi denunciado aí após a expulsão contra o Red Bull Bragantino. Aliás, né? Mais uma daquelas expulsões de VAR. Mais uma daquelas decisões contra o São Paulo. Para lá de polêmicas, para lá de discutíveis, porque claramente o lance foi um lance de jogo, um choque entre dois jogadores e o VAR recomendou uma revisão. E o árbitro, mais uma vez, acatou uma decisão contra o São Paulo. O Arboleda foi expulso e ontem ele foi julgado e ele pegou pena mínima. Ele poderia pegar uma pena de até três jogos. Ele pegou pena mínima de um jogo. Portanto, ele já cumpriu suspensão contra o Palmeiras e aí o Arboleda poderá jogar no fim de semana o jogo decisivo do São Paulo no Paulistão contra o Ituano. E o São Paulo aí jogando a sua classificação, precisando vencer. E o Arboleda estará à disposição do técnico Tiago Carpini. Aliás, já que citamos aqui o assunto arbitragem, o assunto VAR é o assunto polêmico da semana depois da arbitragem, para lá de desastrosa do Matheus Candançã e da Daiane Muniz no VAR, a Federação Paulista divulgou apenas o áudio do VAR do pênalti dado para o Palmeiras. Um pênalti absurdo, onde a árbitra do VAR claramente induz o árbitro a marcar o que ela quer com lances ali dados de tomada de câmera que não dão a menor conclusão ao árbitro e mesmo assim ele foi induzido por ela a marcar aquele pênalti. Agora é a pergunta, Federação Paulista de Futebol, cadê os áudios dos lances que foram aí que seriam em decisões a favor do São Paulo? Porque a Federação Paulista disse que não divulgará o áudio do VAR naquele lance que seria uma expulsão do Richard Rios e também não vai divulgar a decisão ali, o áudio do VAR no lance do pênalti que seria dado para o São Paulo, pênalti do Piqueires no Luciano. Então, né, é aquilo, quem cala consente se está escondendo os áudios porque algo errado há. O que vocês acham? Qual a suspeita aí? Eu queria saber a sua opinião, porque soa muito estranho a Federação Paulista, diante de toda essa polêmica de arbitragem, ela decidir não divulgar os áudios dos dois lances que seriam a favor do São Paulo. É mais uma vergonha da arbitragem brasileira e desses irresponsáveis que cuidam do tema, que é um tema tão importante para o bom andamento de uma partida de futebol. Já deixa a sua opinião, beleza? E tem uma boa notícia para o São Paulo, é que ontem em uma reunião na CBF, a CBF acatou o pedido dos clubes e aumentou o limite de estrangeiros por partidas nas competições da CBF de 7 para 9. Essa decisão não vale para a edição do Paulistão. Ela passará a valer para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma notícia muito boa para o São Paulo, porque o São Paulo não terá problema de ter que cortar estrangeiros por partida nas competições nacionais, beleza? Então, já deixa aí a sua opinião sobre esse assunto que é importante para o São Paulo. E vamos aqui falar um pouquinho do mercado da bola, porque o volante Luan, ele aí foi emprestado pelo São Paulo ao Vitória da Bahia e o Gabriel Sá aqui escreveu aquele famoso pode cravar dele. O São Paulo acertou o empréstimo do volante Luan ao Vitória. O vínculo será válido até o final da temporada e a assinatura é esperada nas próximas horas. Como trouxe o André Hernan, o clube, inclusive, o Vitória já fez o pré-registro no sistema da CBF e o Luan irá defender o Vitória nesta temporada empréstimo até o final do ano. E eu pergunto, o Luan teria espaço no São Paulo para você? Já deixa a sua opinião nos comentários, beleza? E com a necessidade do São Paulo no mercado da bola por lateral, especialmente lateral, e com o aumento de estrangeiros aí pela CBF, o São Paulo pode até, inclusive, intensificar as buscas por um reforço de última hora. A janela brasileira de transferências, ela se fecha amanhã, dia 7. E quem sabe não pinte uma novidade aí no São Paulo de última hora que seja até mesmo um gringo. Vamos esperar, mas de fato, quem já é reforço do São Paulo, inclusive anunciado, é o atacante André Silva. O São Paulo fez ontem em suas redes sociais o anúncio oficial da contratação do atacante André Silva, 26 anos, jogador que foi comprado do Vitória de Guimarães, de Portugal. O André Silva assinou o contrato com São Paulo até 31 de dezembro de 2027. E aqui o Bruno Andrade traz detalhes dos valores envolvidos. E esse valor do André Silva, ele pode subir devido a um gatilho estipulado em contrato. O Bruno Andrade, ele escreveu o seguinte aqui, detalhes dos valores de André Silva no São Paulo. O valor, 3,8 milhões de euros, o que equivale a 20 milhões e meio de reais, mais 400 mil euros, o que dá cerca de 2 milhões e 100 mil reais por objetivos, por metas batidas que estão estipuladas no contrato. Então, o negócio do São Paulo, essa negociação do André Silva, ela pode, então, atingir o montante de 4 milhões e 200 mil euros, 22 milhões e 600 mil reais. O Vitória de Guimarães ainda fica com 20% de uma futura venda do atacante André Silva, foi anunciado de forma oficial ontem, no São Paulo, e ele fez questão ali de agradecer em suas redes sociais. Ele disse, Hoje, com gratidão, agradeço a Deus, ao clube e à minha família pela oportunidade de jogar por um dos maiores times do mundo. Prometo dar meu melhor e honrar esta camisa com trabalho árduo e dedicação. Obrigado a todos os torcedores tricolores pelo carinho, apoio e confiança. Falou aí o André Silva, novo reforço do São Paulo, e a entrevista coletiva do André Silva, ela está marcada para hoje, a partir de 1h30 da tarde, no CT da Barra Funda. O André Silva será apresentado e dará sua primeira coletiva de imprensa. Ele que ontem já esteve no CT da Barra Funda, conhecendo ali os seus companheiros, batendo aquele papo, o André Silva, novo reforço do São Paulo, e esperamos que ele consiga performar no São Paulo de forma agradável e satisfatória. Queria saber a sua opinião sobre a contratação, os valores, vale a pena? Qual sua expectativa? Gosta do jogador? Deixe a sua opinião nos comentários, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like, fechou? Está aqui o recadinho, se inscreva no canal e deixe like, estamos juntos, fechou? É isso aí, rapaziada. É nóis, e aqui você já sabe o que é. Vamos São Paulo sempre! Transcrição e Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma